Música 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 Mostrando para vocês O pé já está alto Que linda né Está soltando aí Paisagismo também Muito bonito também Né Uma preta maravilhosa Muito bonita Olha a flor dela Olha aí ó Os brotinhos já abrindo Outras flores já abrindo também Ali embaixo aí ó É aqui ó Então pessoal Acompanhem o nosso vídeo Sejam muito bem vindos Aqui no canal Eu me chamo Aline Estou aqui com o meu pai Elsa E ele vai fazer aí Muda aí Dessa planta linda aí Música 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 Ela pega só destaca pai? Ela pega e destaca Então não tem semente não né Não tem semente Eu nunca fiz de semente Que não Eu nunca vi ela de semente Então a gente faz destaca Fazer umas quatro destacas Para vocês verem A pessoa que é lá em cima não Tá Mas está morrendo Já está murcha Dá para fazer quantas destaca aí pai? Dá para dar mais Cinco ou seis Tem um perfume maravilhoso Olha aí Muito bonita A gente vai fazer ali agora Nojo aqui não tem esse negócio não É É Vaputvup É de frô A fruta A tudo A palmeira Aqui não tem tempo ruim não Para nós É nós mesmos aí Olha Olha Essa aí é qual mãe? Essa é a lamanda Essa é a lamanda Também Minha mãe está aqui Aqui Essa é a lamanda Essa é a lamanda Essa é a lamanda É amarela Está vendo a flor dela Ai que linda Muito linda Mas são plantas diferentes E tem rosa também Essa aqui é diferente Da de as minhas mangas Está aqui Olha o pé dela aqui Olha o pé dela aqui É uma trepadeira né pai? É uma trepadeira Tem que fazer Tem a rosa Aí vamos lá então Está muito bonito Temos as folhas dela Ela tem um leite Está vendo? Ela tem um leite aqui Faz pena né? Faz pena Mas a gente tem que fazer Os exemplares Tem que tirar né? Tem o branco Esse aqui é o branco Entendeu? É muito lindo demais Nós temos mais pé Mais um pé ali também Um pé grande também Que a gente pode fazer Mudo também Tem um show demais A da flor Essa flor branca Maravilhosa Que vocês vão ver No top aí Está mostrado A linha está mostrando De novo né minha filha Estou Olha isso aí Olha que coisa linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que é essa Muito bonita Só que vou cortar aqui Agora A gente não pode ter pena Fazer o que fazer É um palmo Como vocês sabem Em bisel Está vendo? A gente corta em bisel Para a água entrar né pai É Água correr né Água correr Bate correr Porque a capa dela não A capa dela não A capa dela está horrível Tem que molar pai É Mas ela corta bem Vou fazer uma espura Para vocês verem aqui Olha Olha Tudo assim Esse galo aqui está meio verde também Vamos ver se ele vai pegar aqui Não pode estar muito verde não né? Não Esse aqui eu vou aproveitar Tudo destaca em bisel Está vendo? Aham Estão vendo? Vou fazer aqui uns 5 exemplares 5 ou 6 exemplares Aí o isolinho é tudo para cima né pai? O isolinho é tudo para cima Tudo nessa posição aqui ó A gente faz bisel ó Onde vai sair o brotinho Vai ser aqui Está vendo? Tudo para cima A brotação dela Vendo? Ó Ó O brotinho então Tá? Minha mão está limpinha Porque a gente está trabalhando com terra né? Já viu né? Aí Vendo? Tudo assim ó E esse aqui você vai plantar pai? Esse aqui eu vou plantar também Não vou perder ele não Ó Vou tirar só essas flores Ó Essas folhas Vendo? Ó Aqui Já vai murchar mesmo Essa planta ela murcha Então Aqui você tem que Tirar todas Passo a passo aí Dela feita de estaca Vendo aí Ó É acho que ela não tem sementinha não É de estaca mesmo que faz né? É de estaca é Ó Vendo? Ah não tira a florzinha não Eu vou deixar ó Vai murchar né mate Vai murchar olha só Tudo o botão que ela ia abrir aqui Tá vendo? É A gente é obrigado a fazer Né? Me desculpam aí mas Quem tiver com piedade Né? Aí não dá pra fazer muda né? Agora meu pai tá fazendo aqui o replante dela É Enterra duas gemazinhas É a mesma coisa A gente tá aqui É sempre assim ó Duas três gemazinhas Enterra ela Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui é a flor Essa aqui é a flor Ai que linda que essa tá hein? Essa flor vai cair Essa aqui não se engane não Que a safra vai cair Trabalho concluído Seis mudinhas que a gente fez aqui Pra poder fazer Mostrar a vocês O replanteio dela Essa florzinha maravilhosa também Tá vendo aí? Branquinha Né? Aí O jasmin manga Esse É uma folhagem Um pé de folhagem muito bonito Ele fica coloridão Quando tá cheio de flor Cheio de flor branca E rosa também Tem a flor Pé de flor rosa E o branco A gente só tem o branco né? É Nós só temos o branco aqui no momento Então a gente teve um pouco ali Pra poder Mostrar vocês aí Mudinhas pra venda tá? Nosso conteúdo aí Quem quiser Tem Bastante Variedade aqui de plantinhas Só entrar na descrição do vídeo aí Que vocês vão ver aí O nosso contato e-mail E contato do Instagram Então dá o like Se inscreve no canal Agradeço a todos aí Que tá com a gente A todos que tá chegando aí também Muito obrigada Um abraço a todos aí gente Que vocês estejam nos ajudando aí A dar o like Se inscrever no canal aí Uma visualização pra gente aí Pra ajudar a gente E Que Deus esteja abençoando a todos aí Um abraço a todos Um abraço a todos aí Um abraço a todos aí Me despedir no canal